Boa noite, está entrando no ar mais um Esporte na TV, segunda-feira, 26 de abril, sim, estamos na última semana de abril e com um grande convidado ao meu lado. A gente já no ano passado entrevistou dois árbitros de vôleibol, a Ângela na quarta-feira feminina, o Choco Marco, o grande Choco, meu amigo de faculdade, hoje trago o presidente da federação, que antes de tudo eu quero dizer aí para todos que quando era presidente do DA, uma das primeiras coisas que eu fiz, a gente tinha vínculo pelos cursos, foi levá-lo para explicar, na época, as mudanças da regra do vôlei dos 15 para os 25 e aquelas coisas lá atrás. Boa noite, Carlos Simino, tudo bem? Boa noite, Cláudio, boa noite a todos os espectadores aí do TV. É uma honra estar com vocês e poder conversar sobre aquilo que a gente ama, que é o vôleibol. Muito prazer. A gente tem esse vínculo e a gente ama o vôleibol também há muito tempo e exerceu isso dando aula, jogando, mas nada profissional, mas chegamos em algumas muitas experiências e conhecemos André Heller, que já foi entrevistado aqui, e outros nossos valores aqui que Novo Hamburgo tanto produziu. Mas, Simino, vamos falar de ti hoje, foco, nosso amigo Carlos Simino. O que o motivou a fazer o curso de Educação Física? Naúlis. Muito bem. Minha história começa com um garoto de vila da periferia de Porto Alegre, onde a gente chutava lata, jogava bola no meio da rua, até ser um pseudo jogador, amador de uma equipe de base chamada Águia Negra, eu era zagueiro, jogava no campo do récord, Rêner, lá em Porto Alegre. O que me motivou a ir pra Educação Física foram duas coisas. Primeiro, o meu sonho era ser dentista, em primeiro lugar. Olha só! Por uma influência do meu padrinho, que era dentista, era uma pessoa que eu me identificava muito. Inclusive, eu fiz vestibular na URGS para odontologia. Passei no vestibular, na época era a primeira e segunda opção, era Educação Física. Fiz um semestre de odonto e me cortei numa aula de anatomia dental e quase desmaiei na aula. O meu professor pediu pra me voltar no outro dia e disse, olha, vem fazer o resto da tua prova amanhã. Passei e tudo e tal. E no final da aula, ele deu A lá, que é a nota máxima. Tenho certeza que tu quer ser dentista na tua vida e tal, tu vai te defrontar com essa questão do sangue constantemente. Nas extrações e tal, no tratamento. E aquilo martelou na minha cabeça. Eu peguei o ônibus, fui na reitoria da URGS e cheguei lá no balcão e disse, olha, eu quero trocar meu curso de odontologia para Educação Física. A mulher da recepção que me atendeu disse assim, tu tem certeza que é isso mesmo que tu quer? Eu disse, é isso que eu quero, eu quero fazer Educação Física. E troquei de curso e tal. Cheguei em casa, quase apanhei do meu pai e da minha mãe. Imagina! O sonho dos meus pais, um dentista na família, eu era o primeiro, primeira pessoa da minha família inteira que faria um curso superior. Então, meus primos, meus parentes e tal, ninguém tinha curso superior na família. E aquilo era marcante, né? Para a história familiar, tal. Um garoto de periferia vim e ascender a Universidade Federal, né? Numa faculdade de odontologia, meu Deus! Sim, na época... Sim, eu tô falando aí de 1975. Isso, exato. Mas, eu digo pra ti assim, as coisas não acontecem por acaso na vida da gente. A gente se reinventa, nós estávamos conversando antes de começar aqui o programa, né? A gente se reinventa. E eu te digo assim, a melhor coisa na minha vida que eu fiz foi trocar o meu curso de odonto para Educação Física. Não me sentiria realizado, nem feliz se hoje eu fosse um dentista, né? Mesmo com a formação, universitária, tudo e tal. Então, tudo começa aí, né? Isso. Dentro do curso de Educação Física, eu faço o curso de arbitragem. Aí que vem a minha pergunta. Vem a minha pergunta. Por que que eu fiz o curso de arbitragem? Por que eu era um jogador amador de voleibol? Muito amador. Levantador, porque era baixo, 1,80m é baixo no voleibol. E auxiliava nos treinamentos da seleção universitária da URGS, que jogaria os jogos universitários em Santa Maria, 1976. Me lesionei no ombro numa aula de judô. eu tive uma fratura. Não chegou a ser fratura, foi uma luxação. E aí eu não pude treinar, não pude jogar, mas acompanhei a delegação e fui a Santa Maria. Lá faltaram árbitros. E como eu era vinculado ao voleibol, o pessoal, vem cá que tu vai para o voleibol. Mas eu tô com o braço em fachado, autorizava o saque assim, com a mão perdida, bola fora. Imagina jogos universitários, que era uma guerra. E aquilo ali, o pessoal da federação me viu e me convidou para fazer o curso em 77. E aí começa a minha vida dentro da arbitragem do voleibol. Então, mais uma questão do acaso que me joga para um destino, que me fez uma carreira que eu considero boa, exitosa, que me dediquei muito durante a minha vida. Nós vamos falar, tem algumas delas, alguns fatos específicos, que são muito, muito assim, dentro da, mesmo da arbitragem, ou de qualquer profissional da nossa área, algo de mais alto gabarito, né? A gente poderia dizer. Mas essa tua fala do, por acaso, de alguma situação, um conhecido muito teu, o Framil, nosso diretor aqui, também. Foi a mesma coisa. Ele passou na URGS, em Educação Física, só que deu problema na hora de fazer a matrícula, ele acaba trocando para a FEVAL e faz toda a vida universitária dele aqui, né? Chegou a diretor, inclusive, da FEVAL. Isso, exato, os diretores aqui do ambiente. Mas, nessa época, Sinino, que tu fizeste, então, chamado pela federação, o vôlei ainda era muito incipiente no Brasil, né? A manutenção total, total. Eu vou dizer que, porque, como amante do vôlei, lembrar, eu lembro do Mundial de 8-2, na Argentina, que a gente perde a final para a União Soviética. Foi isso, né? Exatamente. Isso, Tietchan. Ganhamos o Mundialito, também contra a União Soviética, em 81, só que o Mundial, propriamente dito, a gente perdeu. É, a minha primeira lembrança do vôlei, eu sou 7-4, tinha 7 anos na época, eu lembro desse jogo da final de 8-2. E daí, depois, vem toda a outra história. Mas, antes disso, o vôlei, mesmo no Rio Grande do Sul, muito mais no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, ainda não era algo com grande... nem havia patrocínios e incentivos, né? O vôleibol começa com patrocínios, com a gestão do Nusman, pelo ano de 81, onde ele traz a condição dos patrocinadores, faz uma associação com a mídia, com o Luciano do Vale, que depois foi chamado de Luciano do Vôlei, que atraiu os patrocinadores, na época Pirelli e Atlântica Boa Vista, que depois se transformou em Bradesco. E ali começa, de uma forma muito incipiente, o vôleibol já considerado profissional. Em 84, nós ganhamos a medalha de prata, ganhamos na classificatória dos Estados Unidos por 3 a 0 e perdemos a final olímpica para os Estados Unidos por 3 a 0 também. Eles estudaram o Brasil fortemente e anularam todas as questões de ataque, montaram muito bem a defesa. Foi um jogo espetacular, não foi um 3 a 0 vexatório e tal, mas os Estados Unidos conseguiu nos bater. E foi a primeira medalha olímpica do vôleibol, em 1984, em Los Angeles. E eu vou completar daí, falando dessa época histórica ainda, o Brasil vem a ter um recorde de público, acho que foi no ano seguinte ou depois, dois, jogando contra os Estados Unidos no Maracanã. Foi, né? Exatamente, em 1985, no Maracanã, um recorde de público de 100 mil pessoas, dia de chuva, ainda a União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde tinha um carpete em cima de uma plataforma, não existia ainda esse piso vinílico, tá? E foi removido desse piso, os russos queriam jogar, eles não queriam deixar de jogar, com chuva e aquele público imenso lá no Maracanã. Foi um recorde que nunca foi superado no vôleibol mundial. Então, foi uma coisa marcante para o vôleibol, para a modalidade se inserir dentro do país. E aí apareceram várias equipes, dentre elas aqui no Rio Grande do Sul, a Frango Sul, surgiu nesses anos 80 aí, em função desse boom que teve na mídia do vôleibol. Um pouquinho antes, eu acho que tu vai lembrar, e é por isso que acho que é bom, houve a Sul Brasileiro, né? A equipe da Sul Brasileiro. Sul Brasileiro em 83. Isso. Marco Volpe era o técnico, Renan Dalzoto jogou, Roese, Marcos Vinícius, todos jogadores de seleção brasileira. O ouro, e era só feira. Sul Brasileiro foi terceiro lugar naquela época, era Liga Nacional, não era nem Superliga. Agora eu vou fazer uma pergunta de curioso. O maior público que teve na ginásia da FENAC aqui em Novo Gurgo foi um jogo. Sul Brasileiro contra Atlântida. Depois Bradesco. Tu estava por aqui? Não lembro, porque eu só lembro que estava lotado. Paulo Pacheco, primeiro árbitro, eu era segundo árbitro nesse jogo. Público lotado, gente saindo pelo ladrão. 3-7 a 2. Bebeto foi expulso desse jogo. Foi uma coisa incrível, foi muito marcante também. Foi, foi. No vôleibol gaúcho aqui, um jogo histórico para o Rio Grande do Sul. Boa lembrança, boa lembrança. Boa, né? Aqui para Novo Hamburgo, vou dizer que é um dos eventos maiores que a gente tem em história, marcantes dessa época, do ginásio. Para fechar esse primeiro bloco, tu vê que é lindo contar, falar de história do vôlei, né? Essas coisas. Pouco sabem, pouco se fala, até não é que pouco sabem. Pouco se fala. Quando tu conseguiste a aspiração para árbitro nacional e começou a fazer essa parte? Bom, o Nusman foi um grande incentivador, como eu te disse, e ele observava muito a arbitragem. Ele era muito crítico, uma pessoa muito exigente, um dirigente de excelência, porque ele falava em planejamento estratégico nos anos 80. Isso era uma coisa inexplicável no Brasil. Ninguém trabalhava com planejamento. E o Nusman já, nos anos 80, trabalhava com planejamento de 10 anos. Imagina isso, né? E ele nos observou, alguns árbitros no Brasil, e eu fui indicado no ano de 1990 para um curso na Argentina, juntamente com o Dalmir Medeiros, que também foi um grande árbitro de São Paulo. Muito bom. E ali começa a nossa carreira internacional. No ano de 91, já estive em Sul-Americanos. Tive a sorte de completar meu curso, porque tinha uma parte prática em Sul-Americanos, na época. Em 92, eu já estava em competições oficiais. Três anos depois, em 95, eu tive a sorte de um juvenil feminino na França, e o Brasil tropeçou na semifinal com a Rússia, e eu fui apitar a final Rússia e Japão. Foi um 3x2, muito bonito. Rússia ganhou do Japão, foi muito bacana o jogo, e era um juvenil feminino. Tá ali pra frente, de 95 pra frente. Vou pedir... Já arrancou minha carreira. Vamos pro nosso intervalo, daí a carreira é maravilhosa, porque daí contamos em seguida. Rapidinho pros nossos comerciais. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. 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 Estamos de volta, Esporte na TV, segunda-feira, gravando hoje, 26 de abril. Rapidinho, as informações do final de semana, todos sabem. Dupla Grenal e dupla Caju no futebol, semifinais do Gauchão. No futebol feminino, Grêmio e Inter também venceram fora de casa. Estão na vice-liderança. Amanhã teremos mais informações. Vamos, Simino falando, participou dessa primeira competição do Mundial Juvenil, naquela época, era o vôlei feminino, porque em 92 foi a primeira medalha de ouro masculina. Exato. Aí nós tivemos uma lacuna por um tempo, de grandes conquistas mundiais do masculino. E o feminino ali que houve... Brilhou. Brilhou, né? Brilhou com a medalha de bronze, né? Na época, o Bernardinho, o técnico da seleção. Mas nós tivemos, em 96, a primeira medalha de ouro e prata no vôlei de praia, em Atlanta. Perfeito. Grande lembrança. Primeira feminina da história. Primeira medalha feminina da história, do Brasil. E do vôleibol, muito mais ainda, foi marcante. Dali pra frente, aí, então, o vôleibol de praia também cresceu no Brasil, né? Sendo que o vôleibol de praia só foi aprovado nos Jogos Olímpicos, porque o Nusman, em 83, na praia de Copacabana, no hotel Copacabana Palace, construiu uma passarela que vinha de dentro do Copacabana até dentro da arena, por cima da Avenida Atlântica. Eu lembro. De todos os... Do COI, do Comitê Olímpico Internacional, e aprovaram o vôleibol de praia como esporte olímpico. Então, foi uma coisa, assim, espetacular. 10 mil pessoas na beira da praia, nas arquibancadas. Isso foi em 93, eu me equivoquei, eu pensei em 93. E em 96, Atlanta, primeira edição dos Jogos Olímpicos. Eu estava em Atlanta, não sei se lembras, que eu carreguei a tocha olímpica. E eu fui, não vi as meninas, infelizmente, mas fui em um dos Jogos, lá na primeira rodada, assisti. E os americanos eram muito conhecidos, mas era o esporte da praia, na época, de praia. E não muito ainda competitivo. Depois vem o Kiraly e começa a se tornar potência também no vôlei de praia. O Kiraly é o único jogador de vôleibol que foi campeão olímpico na quadra e na praia. O único, só eu. E como técnico, já é medalhista também, né? A história do vôleibol. Isso. E como técnico, também já é medalhista, não é? Sim, sim. É isso, né? Já é medalhista também como técnico da seleção americana feminina. É um cara fora de série também. É como se compara com o Bernardinho, com o Zé Roberto, com os grandes técnicos, com o Bebeto, que foi um grande técnico no Brasil também. E agora o Renan, que está fazendo história. Como técnico gaúcho. Gaúcho. Representando bem o vôleibol do Rio Grande do Sul, lá na seleção brasileira. Se recuperando de uma Covid. É. Está hospitalizado, está na UTI ainda. Mais de 10 dias já, né? Um grande atleta, participou daquele grupo medalhista olímpicos de 84, medalha de prata, a chamada geração de prata. Então, é por aí que discorre todo o vôleibol. Conta um pouco mais das tuas grandes experiências internacionais como árbitro. Cara, olha, depois de 95, em função das avaliações que eu recebi, eu fui guindado a vários mundiais, Copas do Mundo, Copa do Japão, Copa dos Campeões. Só teve um evento que eu não tive a sorte de... Eu cheguei a ser convocado dos Jogos Olímpicos de 2008. E depois, por estradas tortas, houve uma mudança na convocação. E no meu lugar foi um mineiro. Mas isso não me abalou absolutamente, né? Eu tive muitas participações em nível mundial. Tem uma característica do árbitro brasileiro que ele se choca com o resultado do vôleibol brasileiro. Então, eu participei de uma geração vencedora. Dificilmente um árbitro brasileiro chegava numa final. E naquelas que eu tive a oportunidade de participar, somente duas eu tive a oportunidade de apitar as finais. Porque o Brasil estava sempre na final. Pois é. O árbitro brasileiro, na contramão, ele é retirado da escala porque ele não apita os Jogos do seu país. Mas eu digo que eu tive a oportunidade de ver várias gerações do vôleibol brasileiro subindo ao pódio, em estar lá como árbitro. Copas do Japão eu participei de quatro. No Japão eu tive sete vezes em competições mundiais. Então, conheço o Japão. É um país querido. Tem muitos amigos lá. Estive em lugares que ninguém imagina que possa alguém ir que foi no Teherã, num campeonato mundial juvenil. O Irã, né? É do Irã? Isso. Porque foi muito forte um período no vôlei. Há poucos anos atrás, né? Sim, e continua assim. Continua. Continua assim. Naquela época o Irã era o vice-campeão mundial. Só perdeu para o Brasil. E tinha coisas assim do arco da velha. Tipo, mulher não entra em ginásio. Homem não pode cumprimentar. Mulher estendendo a mão. Ônibus dividido ao meio. Homens na frente, mulheres atrás. São coisas assim que tu só, sendo um esportista, um árbitro, convidado pelo país para poder enxergar e vivenciar essas coisas. tivemos oportunidade de ir no palácio do Ayatollah Khomeini com colunas de ouro. Olha só! Muitíssima parte da terra. Só no Irã. Então, são coisas assim que são experiências incríveis que a gente aprende. Eu, uma vez, fui chamado a atenção no Japão porque eu atravessei a rua. Num domingo de manhã, sem movimento de carros, eu atravessei a rua no sinal vermelho. Quando eu cheguei do outro lado, eu recebi uma descompostura do japonês. E eu não entendia nada. Conversei com o nosso tradutor, o árbitro japonês. Ele disse, não, tu desse um mau exemplo para uma criança que estava na calçada do outro lado e te viu atravessando no sinal vermelho. Ele disse, mas é domingo, não tem carro, não interessa. Aqui a nossa cultura diz que sinal vermelho, pare. Então, a gente experimenta coisas na cultura, através do esporte, que talvez a gente não aprenda em livros, nem em faculdades e assim por diante. Só vivendo para a gente aprender. Eu tive 4.756 jogos na minha vida. Eu peço sempre um currículo. Eu iria até comentar que legal que tu tenha registrado esse número, e é um número extremamente substancioso. É muito jogo. Mais de mil jogos internacionais. Que legal. Mas, sim, infelizmente, o programa é curto. E agora nós vamos para a presidência da nossa federação. Primeiro tu fosses vice, de 10 a 13, e depois assumes a presidência. Como é que foi isso e deu? E como é que está acontecendo? Muito bem. Mais uma coincidência da vida. O antigo presidente, já aparecido, Cláudio Braga, esteve à frente da federação 28 anos. Estava doente, me convidou, como era vice, para ser o presidente. Eu disse um negativo. Absolutamente, eu quero ser presidente. Eu quero continuar na direção do quadro de arte, sendo vice-presidente. Não, mas eu só confio em Tito, tem que ser o presidente. Fui para casa, conversei com a esposa, tudo e tal. Uma semana depois, eu voltei e disse, olha, ok, vamos lá. Mas eu quero a federação do meu jeito. Cada um tem o seu modelo de administração. Fizemos o primeiro planejamento estratégico para o vôleibol galuxo. Traçamos metas. Tivemos três equipes na Superliga. em função da economia, isso baixou novamente. Vamos voltar e retomar isso aí. É um desafio muito grande. Temos hoje três árbitros internacionais de quadra. Um árbitro internacional de vôlei de praia. É uma das federações que mais árbitros internacionais tem no Brasil. Inclusive, se tu tivesse a oportunidade de entrevistar a Ângela, que é árbitro internacional. A Ângela é a primeira árbitro internacional da América do Sul Mulher. Então, um fato inédito também para o vôleibol gaúcho, brasileiro e da América do Sul. E estamos aqui tentando administrar diante dessa pandemia. Esse final de semana, temos vôleibol de praia em Santa Maria. É, o Chico que fez o contato, o Chicão mandou. Vai ter, não é? Exatamente. Eu já te coloquei agora no nosso grupo ali, de informações. Vai receber fresquinho todas as informações. Então, esse final de semana, vôlei de praia em Santa Maria, mesmo com pandemia, com todos os cuidados, com autorização da Prefeitura, num espaço fechado, não vai ter público, 23 duplas no masculino e 16 duplas no feminino. O circuito gaúcho vai bombar esse ano no Rio Grande do Sul. Nós temos cinco etapas já marcadas, Passo Fundo, Bento Gonçalves, Horizontina e depois nós temos o Grande Slam em Santo Ângelo, no final do ano. Que legal. Vôleibol, então, de praia bombando e vamos retomar. A semana que vem, temos uma reunião com o pessoal da quadra e pretendemos retornar em breve. Mestre Simino, queria falar muito mais. Vai ter um outro momento que a gente vai até ter outras pessoas para a gente poder falar da atualidade. Infelizmente, o programa estourou. 30 segundos para uma mensagem tua para o nosso telespectador, pessoa que está acompanhando o programa dessa noite. Pessoal, acreditem no vôleibol. É uma modalidade linda. Sensibilizem os pais, porque é um esporte de família e, principalmente, tentem atrair os patrocinadores para esse esporte que é vencedor. É o maior medalhista olímpico do Brasil de todas as modalidades. Um abraço a todos. Muito obrigado, mestre. Meu grande amigo Simino, muito obrigado por ter aceito o convite. Dessa forma, encerramos Esporte na TV. Voltamos amanhã com mais uma entrevista inédita. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.